É rapaziada, o negócio tá feio aqui louco Meu Deus do céu Meu, você é louco mano, a chuvinha chegou pesada Vai ter que ir para a Antártica, tem que tentar ir para a Antártica rapaziada Chuva tá como Meu, você é louco, eu nem sei aqui onde eu estou, mas não vai se achar Já estou ficando todo ensopado, olha agora que merda Já estou lá no banho, já estou aqui dentro das cuecas aqui Meu, você é louco mano, hoje o dia está como Hoje o dia está como É louco, tá tomando um banho Olha aqui o teatro, está aumentando Já está aumentando É louco Mas de moto o negócio já, já faz Já estou todo ensopado Vai fazer o que né, tem que ir mano É louco Ai ai ai, morreu toda a bundinha da era, lascou foi tudo, ensopou foi tudo aqui cara Mas vai para a Antártica ali mano, bora vai lascar, o cara vai fechar aí, olha o outro aqui mano Eita bagaceira meu irmão Mano banho meu, está todo ensopado Ai Jesus, que dia é esse pai Quando está em casa está legal, mas quando vai para a pista já era mano Você é louco meu Nossa meu Minha bunda está ensopada cachorro meu, parece uma piscina aqui em barco Você é louco meu Olha a perua Antártica Rapaziada, você é louco meu Quem está de carro está pior, eu estou de moto, estou me virando aqui louco Tomara que não usei a câmera Olha a perua Antártica Essa daqui não é aprovatada Cala mano, deixa eu ver o calo Se eu não fizer isso os cara joga porque O cara também está sem visão né mano Não pode nem falar nada né meu Se eu falasse ele ia comer mentira a minha O cara também Meu Deus do céu Tem que dar um jeito para ir ali para cair para a contramão Tem jeito cara, tem jeito Meu, estou ensopado aqui meu Nossa mano Ai, vai ligar Mano Meu, meu louco Tchê Que que é isso Meu demônio Olha você está louco meu Meu irmão Meu irmão O negócio está feio aqui Olha aí ó Arrumou uma briga do cachorro É É Já estou todo molhado mesmo Carreira Que que está louco meu Que que é esse papai Eita mamãe É É louco meu Fantástica Está para que lado aqui meu Está perto dos caminhão né louco Perdeu toda a visão Caraca Olhe esse irmão É Não Não tem jeito Eu não tenho jeito É 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 Meu Deus do céu Se de carro não iria passar nunca, cara Se de carro não ia passar nunca, cara Se de carro não ia ter jeito,nostro Vou tomar mais de monstro Maluco Vamos mais pra ver aqui A gente já cortou, mano, merda Não passa aqui, o cara fechou tudo Não, não vai, mano Abre um pouco, abre um pouco aí, meu Valeu Aqui não vai cair na marginal, cabeça de vento Calma, tem uma entradinha ali Onde é que eu vou cruzar ali? É pra casa verde, cara Passa com o cérebro aqui, tá foda Tá mó bagunça, mano Nossa, meu Deus do céu Poxa Não é, ele teinedam o céu Até que ano Bom, bem, bem, bem Que gló Olha isso aqui Olha isso aqui